O ministro da Justiça e Segurança Pública esteve em Cuiabá, Mato Grosso, nesse domingo. Ele se reuniu com o governador do estado e visitou militares da Força Nacional que se recuperam depois de um acidente de helicóptero. No encontro com o governador de Mato Grosso, o ministro da Justiça e Segurança Pública garantiu que o governo vai continuar enviando ajuda federal para auxiliar no combate às queimadas no Pantanal. O Pantanal é importante para o Brasil e é compromisso do governo federal estar integralmente apoiando a recuperação e a preservação do Pantanal brasileiro. Nós vamos ficar em apoio aos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul enquanto houver necessidade, o tempo que for necessário e sem medir esforços tanto em termos de recursos humanos como financeiros para a preservação do Pantanal brasileiro. O ministro também visitou os militares da Força Nacional de Segurança Pública que foram hospitalizados após uma queda de helicóptero na região de Poconé. Eles atuavam no combate aos incêndios no Pantanal. Essas vidas têm valor. Suas famílias têm valor. Eles não são números. Ao contrário, são verdadeiros heróis que arriscam suas vidas para a proteção do patrimônio brasileiro e da sociedade brasileira.